Um garoto de 13 anos entra no banheiro de um shopping e recebe um convite para um ato sexual. Esse assédio foi denunciado pelo menino. O suspeito, que já foi até candidato a vereador, foi levado para a delegacia. O shopping é um dos maiores de Santos. Como ficar perto de uma das principais praias da cidade, recebe também muitos turistas. As câmeras de segurança estão por todos os lados e acompanham um homem de regata e bermuda que segue para a área dos banheiros do segundo andar. Ele se senta na porta de entrada do masculino, como se estivesse esperando alguém. Observa o movimento, levanta, entra e sai do banheiro algumas vezes. As imagens revelaram o instante em que um garoto de 13 anos sai do banheiro assustado à procura da mãe. Depois de ouvir os relatos do filho, a mulher perguntou se ele reconheceria a pessoa. Então pediu ajuda à segurança do shopping até que o suspeito saísse do banheiro. Vários homens deixaram o local até que o garoto indicou quem teria cometido o assédio. O menino entrou no banheiro na companhia do irmão menor. Ele contou que ao entrar numa das cabines, escutou quem estava nadulado perguntar se ele queria fazer sexo oral. Com medo, saiu correndo, mas antes conseguiu vislumbrar o homem que tinha aberto a porta da cabine vizinha. Aí o pequenininho veio atrás e falou assim, tu tava falando com quem? Ficou repetindo pra ele, tu tava falando com quem? Aí ele meio assustado, não, tava falando com ninguém não. Eu falei, o que aconteceu, filho? Aí foi quando ele me relatou que tinha uma pessoa no banheiro e ofereceu pra ele, né, sexo oral. O homem, de 24 anos, foi conduzido pelos seguranças do shopping até uma área reservada. Depois, pela polícia militar até a delegacia, onde negou o assédio. Disse que não viu que seria uma criança e teria feito uma brincadeira de mau gosto. Acabou indiciado por tentativa de estupro de vulnerável. Um crime com pena até mais severa que a de estupro de uma pessoa adulta. Praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos, ou alguma outra pessoa que tem uma enfermidade e não tá em pleno gozo de suas faculdades mentais, a lei prevê uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. O homem não chegou a tocar no menor. Mesmo assim, a mãe relata que o filho ficou traumatizado com o que aconteceu. Eu vejo que toca no assunto, ele já, já, o olho já enche de água, ele já fica incomodado, já se afasta, não gosta de falar. Nas imagens de segurança do shopping, a polícia ainda conseguiu identificar outra vítima, que também teria sido assediada momentos antes do adolescente. Um rapaz de 28 anos que trabalha no shopping. Ele não quis registrar boletim de ocorrência. Ele só quis mesmo auxiliar na investigação, o que foi de grande valia, porque ele também foi assediado por ele, né? Naquele mesmo momento, naquele mesmo dia. Então, isso é importante pra nós traçarmos uma investigação correta, justa. O homem apontado nesses dois casos já foi candidato a vereador pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, nas eleições passadas. O partido diz que ele já não está afiliado à legenda desde o ano passado. O suspeito também participava do Conselho de Políticas LGBT de Santos, que afirma repudiar qualquer ato desrespeitoso e informa que o suspeito já tinha pedido afastamento. Nós fomos até a casa dele, mas não o encontramos e não conseguimos contato com a defesa. O suspeito vai responder ao processo em liberdade. A mãe do menino acha que a denúncia pode ajudar que outros menores de idade não passem pela mesma situação que o filho. Por conta própria, eu estou tentando não deixar essa história morrer. Todo mundo que está me chamando, está perguntando, eu estou falando. Porque pode passar uns meses, uns dias, esse caso sumir e não ter nenhuma punição. Então, é algo que não pode acontecer.